Fala aí músico, beleza? Diga a verdade, você gostaria de se tornar um produtor musical qualificado e somar de 2 a 10 mil reais na sua renda mensal, trabalhando aí mesmo da sua casa, do seu home studio, podendo viver da sua paixão pela música? Pois é, se você tem esse sonho, o primeiro passo é aprender a se posicionar de forma estratégica no mercado e construir uma máquina de atração de clientes. E é justamente isso que eu quero te ensinar no meu novo curso, o meu home studio lucrativo. Esse curso foi pensado especialmente para pessoas que querem montar um home studio e lucrar com ele, pessoas que já têm um home studio, mas que ainda estão faturando pouco, pessoas que já têm um estúdio há mais tempo, mas que sofreram uma queda considerável de faturamento e pessoas que de repente têm um outro emprego, mas querem viver exclusivamente da música, exclusivamente do seu estúdio. Sim, é possível viver bem de home studio e a maior prova que eu tenho para te apresentar é a minha carteira de trabalho. Há 10 anos eu dei baixa no meu último emprego de carteira assinada, de lá para cá eu vivo exclusivamente da produção musical, do meu home studio e nunca mais tive chefe. Eu já fui esse músico com a cabeça cheia de ideias musicais, mas que não tinha grana para bancar estúdio para gravar as minhas composições. Aí eu decidi montar um home studio, aprender a produzir as minhas próprias músicas, só que então eu percebi que existia um mar de pessoas interessadas nessa habilidade e que eu poderia prestar serviço e ganhar dinheiro com isso. Então eu que nunca tive pai rico para montar estúdio para mim, eu tive que trabalhar, ralar para montar o meu, eu que nunca trabalhei com equipamento chique, sempre trabalhei em estrutura simples, consegui vingar nesse ramo e vou ser honesto, eu vi muito estúdio falir e fechar nesse período. Então qual é o segredo do meu sucesso? Eu divido esse segredo em sete partes. Primeiro, eu soube montar uma estação de trabalho estratégica. Segundo, eu soube entrar no mercado de forma inteligente, ter um posicionamento inteligente. Terceiro, eu trabalhei com os preços certos nos momentos certos. Quarto, eu me atualizei e aprendi um método moderno para transformar estranhos em clientes. Cinco, eu aprendi a dar uma organização empresarial para o meu home studio. Seis, eu soube lidar com os clientes e transformá-los em clientes recorrentes. E sétimo, que na verdade foi o primeiro, eu soube fazer a transição de um emprego fixo para uma atividade autônoma. E é justamente isso que eu quero te ensinar com o curso Meu Home Studio Lucrativo, tá? Por um preço simbólico, que dá para parcelar em até 12 vezes, você vai aprender a como conquistar a sua independência financeira através do seu home studio. E não para por aí. Comprando nessa promoção aqui, você leva de bônus o curso Meu Vídeo Musical, em que eu vou te ensinar a produzir vídeos impossíveis de serem ignorados. Afinal de contas, hoje em dia, vídeo é uma das principais formas de atrair clientes. E eu vou falar a verdade para você, vou ser honesto. Essas informações são muito valiosas, tá? Eu poderia cobrar 10 vezes mais, porque é fruto de 10 anos de lapidação estratégica. Foram muitos momentos difíceis em que eu tive que aprender a criar alguma solução inteligente para sair delas. Porém, há bastante tempo já, eu vivo por um propósito. Ajudar outras pessoas a também realizarem o sonho que eu realizei, que é viver bem de música, tá? Então, se eu fosse você, aproveitava esse presente, porque é uma sorte muito grande poder comprar algo tão valioso por um preço tão pequenininho. Legal? Então, para realizar a sua compra, é só clicar no botão que está aqui em algum lugar nessa página. Ela é rápida, segura e o seu acesso é imediato. E vale lembrar que esse curso tem acesso vitalício, tá? Então, vale a pena você comprar agora, mesmo se for começar mais para frente, porque assim você garante essa condição especial. E o curso tem 7 dias de garantia, 7 dias para você pedir o seu dinheiro de volta, caso não goste do material. Então, é isso. Se você quer transformar o seu Home Studio em uma máquina de fazer dinheiro, somar de 2 mil a 10 mil reais por mês na sua renda, o que você tem que fazer é comprar o curso Meu Home Studio Lucrativo, tá? Aproveita aí, que eu estou te esperando lá do outro lado na plataforma. Valeu!